Música Hoje nós falamos sobre as questões precárias da escola municipal senador José Lourenço Dias no bairro das Bandeiras, da escola municipal Eurípides Almeida lá na Santa Isabel e também da falta de professores na escola municipal comendador Miguel Pedreiro. No senador José Lourenço Dias o muro que caiu há muito tempo não foi reconstruído, já tivemos duas questões de furto na escola, de pessoas que entram na madrugada para roubar os itens da escola, então nós temos alunos com falta de segurança. Na Eurípides Almeida muitos problemas hidráulicos e elétricos, toda vez que chove a escola alaga. E na escola comendador Miguel Pedreiro faltando professores, então mais uma vez cobrando a convocação do cadastro de reservas do concurso de pedagogas da prefeitura de Anápolis. Legenda Adriana Zanotto